Nothing more for you Eu saio do mato, véi, aqui no Cuiabra Tô nem aí, chamo de cachorro, cunhado Programa Variedade, por você, João Cuiabra e Juliano, Santo Antônio Marcelo, Marcelo, não diga, cadê a esposa? Epa, para tudo, para tudo, Marcelo, sozinho no show? Olha, show de bola, muito bom Marcelo, olha que o pau vai piar essa noite, Marcelo Imagina, o pó que vai piar Marcelo, cadê a primeira dama? Tô aqui, minha querida Ai, mentira, rica A loja Fina Aqui com vocês Olha, o programa Variedade, hoje você vai deixar o programa lá nas alturas, causa audiência Conte comigo sempre João de Oliveira, imagina onde que eu estou, estou aqui no camarote para ver quem César e Paulinho Já pensou? Olha, dançar Pé de cabra Gente do céu, olha, vem comigo Oi, boa noite Boa noite Qual show que você está esperando para assistir agora, daqui a pouco? César e Paulinho Mentira, você sabe alguma música dele? Não Ai, que vergonha Ai, ai, ai Você conhece alguma música do César e Paulinho? Alguma música do César e Paulinho? Alguma música do César e Paulinho? Não lembro agora Ai, que mico Para Você conhece alguma música do César e Paulinho? Ih, pior que eu não lembro agora Ai, para Eu vou embora, ninguém conhece Você conhece alguma música do César e Paulinho? Conhecer a gente conhece, mas cantar, não pede para cantar não Eu vou embora, ninguém conhece Olha, ai Ai, ai 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 Minha cara vai trincar de vergonha hoje Você conhece alguma música do César e Paulinho? Não Ai Olha Ai, Jão, ninguém conhece nenhuma música Ai 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 O senhor conhece alguma música do César e Paulinho? César e Paulinho Na verdade eu conheço vários, só não sei cantar Em 2008, quando eu fui trabalhar na Penitenciária Central Eu lembro que eu saia do CPA até a Penitenciária ouvindo as músicas de César e Paulinho No retorno, ouvindo essas músicas, só não furou porque não era mais aquela agulha, né? Olha a laga de enrolação Qual que é a música? Não sei cantar nenhuma, só sei Ai Estou com vergonha Você sabe cantar alguma música de César e Paulinho? Não Nenhuma? Ai A senhora conhece alguma música de César e Paulinho? Não me lembro Agora vou aqui no povão, que sabe o povão conhece Ai Bimamelo tava pra onde bebê? Olha eu quero saber, não tá na hora de criança dormir? Criança tem que estar na hora de dormir, mas com esse show de César e Paulinho Ai Prefeita Para Prefeita, que festa é essa? Festa linda, alegria, diversão, a nossa população em peso, a Baixada Cuiabanda vindo prestigiar César e Paulinho 122 horas, 22 anos de emancipação política do nosso município e depois de 20 anos podemos trazer essa festa linda para toda nossa população Olha, já pensou aqueles homens que só ficam nas festas dando cruze? Olha o deputado faz sal Deputado? Cadê a primeira dama deputado? Tá em casa Mentira, qual é o nome dela? Brincadeira, não tem Olha, primeira dama Ai Olha grandão Deputado Ai deputado, me manda um desse na próxima encarnação Qual que é seu nome? Getúlio Ui, você conhece alguma música do César e Paulinho? Conheço Qual que é? É... É... Ui Ai, acho que esqueci, mas é uma música muito boa que traz... É... como que é? Me ajuda aí Estão a doença assim e a solidão... Olha, você viu? Quem sabe o povo aqui debaixo tem mais prestígio, bebê Ui Você sabe cantar a música do César e Paulinho? Não sei como são Ui Eu não conheço, eu não sei cantar Ai, que vergonha Posso te fazer uma pergunta? Quantos anos que Santo Antônio está fazendo hoje? 122 anos Olha, é uma criança ainda? Ui Você conhece alguma música do César e Paulinho? Não Ai, mentira, também é novinha, né? Quantos anos que Santo Antônio está fazendo hoje? 122 anos Olha, qual que é o nome da prefeita? Franciere Olha, olha, bebê Ui Ai, eu não aguento mais de vergonha, minha cara está no chão de vergonha Mas vamos dar mais outro giro? Vocês conhecem alguma música do César e Paulinho? Ahn O seu conhece? Não conhece Ui Ui Ui, vocês conhecem alguma música do César e Paulinho? César e Paulinho? Alguma música? Deixa eu lembrar uma disso Ah, mas não é para demorar, é para cantar para sua esposa Você lembra, Zé? Oi Ai, foi para você que eu perguntei Fala, gatinho Se a saudade não doesse assim Olha para a câmera Nem tão pouco fosse a solidão Ui, para tudo, bebê Nós somos a dupla Jader e Jales Olha, uma música do César e Paulinho Se a saudade não doesse assim Nem tão pouco fosse a solidão Se eu pudesse não Gosta só de mim Olha, será que ele pode cantar para mim mais tarde, bebê? Qual que é seu nome? Meu é Jales O nome da dupla? Jader e Jales Ai, vem fazer uma palinha Ei, com licença, vem fazer uma palinha Hoje é uma palinha de uma música nossa? Piseiro agro É nós É os butinas Suja paeiro Estela Toys Piseiro agro A plantação e a pecuária Aqui um no Brasil Ui Ui Nothing more for you